O espaço esquerdo, um pouquinho para baixo, tem uma calçada que foi feita pelos escravos que aqui até então moravam, eles que construíram, foram cortando, porque até então não tinha explosivos, né? E nós já estamos no apertado, é bem apertadinho, se encontrar um carro, um carro tem que parar para o outro poder passar, é complicadinho, mas dá para ir, nada que faça você voltar por conta disso. Muito legal. E assim, é bem alto aqui, é uma ribanceirinha considerável. Portanto, pelo tanto que choveu, até que não está ruim aqui a estrada. É um destino mais, digamos assim, complicado. Esse aqui. Vamos ver o restante da estrada como que vai se comportar. Até agora está muito bom. Pelo pé d'água, né? O que caiu aqui, é que está muito mantendo. O que acontece? Chove no final da tarde, mas durante o dia, cai e sai sol. Então, esse sol, ele seca a terra, né? Ele seca a estrada. Aí fica viável para a gente passar. Semana passada, não tinha condições de passar, estava com muito chove mesmo. Então, tanto que a gente nem conseguiu ver. Voltamos à metade do caminho. Mais animais do lado esquerdo. Tem hora que eu acho que a filmagem deve estar um pouco escura para a ponta do sol. Lá vamos nós. Então, nós estamos passando aqui, tem placas divulgando hospedarias. Música Você fez choquendo estar muito católico, não? Mas... Não, mas não tem barra. É, não tem barra. Mas poderia a estrada ficar melhor. Bom, vamos acreditar que tudo é melhor. Música Aqui já está descalhada, já está melhão. Música Aqui tem uma fazenda, tem uma cachoeira. Tem época que ela ficou vazia por conta de falta de água. Música Chegando no bairro do Cantagato, nós vamos fazer uma curvinha aí que nós temos que cortar um caminhinho aqui, mas depois eu ligo. Esse aqui já é o bairrinho do Cantagato, detencente ao município do estado de São Paulo. Música Aqui já é o Cantagato. Aqui é o bairro do Cantagato. A parte central. Esse aqui é o centro comercial e já acabou. Música Aí eu acho que não mostrou, tem uma igreja, tem uns bares. Música Escola. Para a escolinha até, primeiro o primeiro ciclo fundamental, depois as pessoas, as crianças tem que ir para a dor. Música 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 Música